Olá, tudo bom? Este é mais um vídeo bônus do curso de tesouraria. E neste vídeo eu quero tratar com você sobre um assunto importante. Você que é um tesoureiro, você que adquiriu este curso e este vídeo está sendo disponibilizado para você que adquiriu. Ele não é um vídeo público, ele é um bônus específico somente para essas pessoas. Eu até peço para você o favor de não veicular esse vídeo, porque quem não adquiriu o curso, ele não vai conseguir ter o entendimento completo de todas as questões que nós estamos colocando aqui. Pois bem, eu quero tratar com você sobre doações. Doações de uma forma específica. Por exemplo, se um membro da igreja na qual você é um tesoureiro, chega ao líder da igreja e diz ao líder que ele sentiu vontade de comprar a aparelhagem de som para a igreja. Então ele vai gastar em torno, colocar o valor hipotético, 10 mil reais. Só que você, administrador financeiro, você tesoureiro, precisa sempre deixar já de forma antecipada, conversado com a liderança da igreja, a seguinte situação. Líder ou pastor, bispo ou apóstolo, eu não sei qual é a nomenclatura espiritual que se utiliza no teu ministério. Você conversará com ele da seguinte maneira, todas as vezes que alguém, alguma pessoa de dentro da igreja sentir o desejo e a vontade de abençoar, de doar, né? O abençoar aqui, que eu utilizo um termo cristão por ser pastor também, mas o termo é, todas as vezes que alguém quiser doar algum bem material para a igreja, o pastor tem que alertar essa pessoa da seguinte forma, ou dizer para a pessoa, então procura a tesouraria, procura a tesouraria para tratar sobre esse assunto, ou o próprio pastor dizer a ela, para pegar os dados da igreja, né? Você tesoureiro, você pode até mesmo fazer cópias, né? Eu imprimi algumas vias do CNPJ da igreja e deixei guardado dentro da igreja, porque toda vez que a pessoa, né? Estiver numa situação como essa, você pode dar uma cópia do CNPJ da igreja, para que quando ela adquirir, né? O bem que ela quer doar para a igreja, ela já coloque diretamente com os dados da igreja. E se assim não ocorrer, nós também temos o exemplo hipotético da seguinte maneira, vamos supor que a pessoa já foi e já comprou esta aparelhagem de som, já gastou aí um valor hipotético, né? Que nós estamos dando aí no valor de 10 mil reais aproximadamente. Ela chega lá toda feliz com aquela aparelhagem de som. A primeira coisa que você tesoureiro ou tesourira precisa fazer e orientar a tua liderança é documento fiscal, nota fiscal. Porém, como ela já adquiriu os produtos, é bem provável que essa nota fiscal vai estar no nome dela. É onde que você que está fazendo esse curso de tesouraria recebeu no e-book. E o caso você teve alguma dificuldade, você pode nos enviar aqui a mensagem que nós disponibilizamos para você e os meios de comunicações necessárias para comigo você tratar. Um documento precisa ser feito de doação. Aonde vai os dados daquele documento fiscal que está no nome do doador, ele fazendo uma doação de livre espontânea vontade para a igreja, para o ministério. Aonde essa pessoa assina e deixa também junto com a igreja, junto com a tesouraria, a nota fiscal original. Original tem que ser. Este valor, deste bem, até pode ser e precisa ser, obrigatoriamente computado como uma oferta dessa pessoa, como uma doação, porque precisa entrar na lista de bens da igreja. Mas fique atento, não permita que a igreja receba algum bem sem ter uma documentação ou não estar no nome do ministério. Ok? Nos próximos vídeos nós trataremos um pouco mais aprofundado sobre este assunto.